Música 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 Muito bem, então sou a professora Andresa do componente de geografia Nós vamos aí iniciar mais uma aula de geografia Temos hoje, turma, a nossa aula de número 17 Então vamos observar na nossa aula qual é o nosso objeto de conhecimento E também aí o nosso detalhamento O objeto nós temos o processo de formação, constituição e transformação De diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política Em âmbito local, no regional, no nacional e global Bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades Então esse é o nosso objeto E o detalhamento nós temos Conflitos agrários, estrutura fundiária e a luta pela terra Então esses são os conteúdos da nossa aula de hoje Então vamos aí a mais uma aula de geografia A gente vai iniciar a nossa aula falando justamente sobre os conflitos agrários Aí eu coloquei uma imagem para vocês observarem A gente tem um latifúndio, que são grandes terras Com um único dono, pertencente a um único dono Então a gente vai observar durante essa aula Basicamente essa questão, desse problema Esses conflitos que ocorrem aqui no nosso país Então os problemas no campo, gente Eles se arrastam aí há centenas de anos Desde o período lá da colonização Quando os colonizadores chegaram aqui Para a nossa região E aí eles distribuíram as terras através das capitanias hereditárias Através também do sistema de Cis Marias Então a partir disso, já começou ali uma má distribuição dessas terras Por quê? Pedaços enormes de terras, que a gente chama de latifúndios Eles ficaram ali nas mãos de poucas pessoas Então a gente vai observar esse problema Esses conflitos relacionados à terra Se arrastando até os dias atuais E aí a gente tem justamente essa distribuição desigual de terras Que ela foi desencadeando aí vários conflitos Então a gente tem conflitos aqui no meio rural Justamente por essa questão aqui dessa distribuição desigual E aí na imagem a gente observa um canavial no Brasil E todas essas terras que poderiam aí ser redistribuída Para vários trabalhadores, rurais, agricultores Não, ele pertence a um único dono Onde a gente observa essa questão dessa má distribuição Dessa desigualdade aí na distribuição das terras E aí temos esses conflitos A gente tem desde o período ali de 1530 Em 1500, quando os colonizadores chegaram E logo depois eles fizeram a distribuição dessas novas terras Que eles aí conheceram e começaram a colonizar Então essa questão Ela teve início aqui durante essa década de 1530 E aí a gente tem a criação das capitanias hereditárias Onde eles distribuíram essas terras E também nesse sistema de Seis Marias Onde eles distribuíam essas terras ali Para alguma pessoa Então a partir disso a gente começa a observar aí Essa má distribuição desde essa década Desde esse período, dessa década de 1530 Então nós temos aí que a violência no campo Ela acabou se intensificando Com a independência do Brasil em 1822 Quando a gente tem aqui essa demarcação Então aqui surge um problema Devido a esses sistemas que foram adotados anteriormente As capitanias hereditárias, os Seis Marias Onde eles distribuíam ali Essas terras ali para algumas pessoas No caso os portugueses Então ocorreu aí através da lei do mais forte Provocando aí vários assassinatos Gerando diversos conflitos que perduram aí Até os dias atuais Outros problemas também são relacionados A questão aí da utilização da mão de obra infantil E também a questão da exploração do trabalhador Então a gente tem aí mais esses problemas Que também são enfrentados Então a gente tem a mão de obra infantil Que é proibida no nosso país A gente tem lei aí A exploração também do trabalhador Que ficam aí nessas terras Como a gente pode observar aí na imagem A gente tem uma criança trabalhando Às vezes essas pessoas Elas são expostas ali A condições mínimas De sobrevivência Questão da alimentação É um trabalho escravo Não recebe ali o seu salário adequado Com o seu trabalho E entre outras questões Apesar da abolição aí da escravatura Ter ocorrido em 1888 O Brasil até hoje, gente Ele ainda registra denúncias de trabalho escravo Você assistir aí o jornal Ou então colocar ali no Google Pesquisar aí Exploração do trabalhador rural Exploração do trabalhador no campo Você vai encontrar diversas notícias Então a gente já tem um sistema Que foi abolido há muitos anos Mas um problema que persiste aí Até os dias atuais Com relação ao trabalho escravo Seja ele ali de uma pessoa maior de idade Ou até mesmo ali de crianças Onde ele utiliza essa mão de obra Por ser aí uma mão de obra mais barata Onde ele não tem ali Ele não é regido pelas leis trabalhistas Fazendo aquela coisa ali Ilegal para obter mais lucro E aí temos os conflitos pela posse de terras A gente vai pontuar alguns Eu vou comentar com vocês Que ele envolve aí Principalmente A questão dos indígenas As terras indígenas A gente tem também Os seringueiros A gente até falou aí numa aula Sobre a questão dos seringueiros No processo de urbanização Aí da Amazônia Aí temos também Os pequenos proprietários legais Ali que possuem as suas terras Às vezes essas terras Elas não são utilizadas Tem a questão dos latifúndios Onde aquelas terras estão ali Esperando apenas Para obter um valor maior Daquelas terras E elas passam anos Ali sem ser utilizada Gerando diversos problemas Relacionados aí Aos conflitos E também as lutas armadas A gente viu lá no período Dessas Marias Das capitanias hereditárias Onde tiveram vários assassinatos Vários conflitos Mas que também Ocorrem aí até os dias atuais Então esses conflitos Envolvendo a questão territorial A questão das terras Que são próprias aí Para as atividades da agricultura A estrutura fundiária É a organização Dessas propriedades agrárias Então aqui no Brasil A nossa estrutura fundiária A gente tem Uma extrema concentração Da propriedade O que é isso? Eu tenho ali enormes terras Que são utilizadas aí Por exemplo Para o cultivo Da cana de açúcar Da soja E essas terras Nessa estrutura Atual do Brasil Ela tem uma concentração Então a gente tem Propriedades enormes Mas nas mãos De poucas pessoas Assim como a riqueza Do nosso país A gente tem uma desigualdade Enorme econômica No nosso país Onde a gente tem Poucas pessoas Que tem aí As maiores riquezas Do Brasil Não é um problema Apenas relacionado Com a questão Das terras E a maior parte Da produção A gente tem também Vamos pontuar No Brasil Além dessa Concentração Aqui da propriedade Dos latifúndios Que ficam ali Nas mãos Dos latifundiários Que são os proprietários A gente tem também Esse problema Da exportação Que a maior parte Da produção Ela é para exportação Ou seja Ela é comercializada Com outros países Então acaba que Com o que a gente Tem aqui A gente acaba Importando Às vezes O que a gente Poderia Consumir aqui no Brasil A gente acaba Comprando com um preço Mais elevado Ou às vezes O que é exportado A gente fica com Os produtos De má qualidade Entre outras questões E aí temos Ainda na estrutura fundiária Que para uma melhor Classificação Dessas terras A gente vai observar Dessas propriedades A gente tem A questão Da padronização Que foi necessário Foi preciso Padronizar Esses imóveis rurais Nessa questão Dessa concentração Das terras Denominadas De módulos Aqui a gente tem Os módulos rural E os módulos fiscais Justamente Para estabelecer O módulo rural E fiscal A gente tem aqui Olha Três questões Que são analisadas Três aspectos Para a gente Entender aqui Esse módulo rural E esse módulo fiscal Com relação A esses imóveis rurais Então o que é Analisado Nessas terras Nesses imóveis rurais Aí nós temos O primeiro Que é a localização Onde que essa terra Está localizada Né É Então nós temos Esse processo Também da fertilidade E do clima Né Pela localização A gente vai saber Ali se aquele clima Ele vai ser propício Para uma atividade Da agricultura Se a temperatura Ali ela é mais elevada Mais amena Né Mais baixa É a quantidade De chuvas Se chove muito Ou se a gente Já tem a escassez De chuva Ali no caso De uma parte Ali do sertão Nordestino Né Então a gente tem Nesse tipo De padronização Desses imóveis rurais Essa questão De onde está localizado O que vai influenciar Diretamente Aí Na questão Da fertilidade E também A questão climática Né Dependendo da localização E os tipos De produto cultivado Tá bom Então Para essa análise A gente tem Esses três pontos Tá bom Localização A fertilidade E o clima Né Se aquela terra É fértil Ou não Para praticar Atividade da agricultura E também O que que vai ser Produzido Tá bom Tipo de produto Cultivado Aqui na imagem Olha Eu coloquei um exemplo Para vocês Da seca Na região Nordeste Né Que ocorreu Aí nessas terras O processo De desertificação Então As terras Do nordeste Elas possuem Muito esse problema De desertificação Onde o solo Ele vai se tornar Impróprio Ele vai perder Ali Os seus nutrientes Né Vai se tornar Vai perder A sua fertilidade Então ele perde Os seus nutrientes E aquele solo Ele não vai poder Ali ser mais Reutilizado Para atividade Da agricultura E isso se deu A diversas questões Principalmente Com a questão Do cultivo Durante muitas décadas Do período Da colonização Onde era cultivado Ali apenas O item E aquele solo Ele acabou Se desgastando Não houve um processo Para que aquele solo Ele se recuperasse Acabou com que Esse solo Ele perdesse Ali os seus nutrientes Ocorrendo esse processo De desertificação Como a gente Observou na imagem E aí temos Que depois Dessa padronização Com esses três Aspectos Que a gente Observou Clima Fertilidade A localização O que vai ser Cultivado O tipo de produto Cultivado Ali Naquele tipo De solo Naquele imóvel A gente tem Que foram estabelecidas As categorias De propriedade De acordo com Esses itens Que nós observamos E aí nós temos O minifúndio A gente vai Falar sobre Cada um deles Que são as terras Menores A gente já Observa O latifúndio Já são as terras Maiores O minifúndio Terras aí Com a extensão Territorial menor E aí a gente tem O latifúndio Por dimensão Aí nós temos A classificação Do latifúndio Por exploração Aqui a gente tem Por tamanho E por exploração O que vai ser Explorado ali Naquele espaço Naquele território E também A empresa rural Então Depois de toda Essa padronização Que nós vimos Anteriormente A gente tem Aí essas Categorias De propriedades Tá bom? Pra gente relembrar Nós vimos lá A localização A fertilidade E o que Que vai ser Cultivado E aí Nós temos Essa classificação Minifúndio Latifúndio Por dimensão Latifúndio Por exploração E a empresa Rural E aí vamos Observar Dentro dessa Padronização Vamos falar Sobre os Minifúndios Aí a gente vai Observar Que são o que? Propriedades Rurais Responsáveis Responsáveis Pela produção De cerca De 70% De todo O alimento Consumido Aqui No país A gente viu lá Que os latifúndios Eles vão Destinar Vão comercializar Os produtos Com Outros países Eles vão exportar Tá bom? Só pra gente entender E em geral Aqui a gente tem O trabalho Nos minifúndios A utilização Da mão de obra Familiar Aí a gente já vai Observar A ausência Da mecanização A mecanização Ela vai ser Mais utilizada Porque a gente Vai utilizar Pra produzir Maior escala Pra exportação No caso Dos latifúndios Não significa Também Que um minifúndio Por exemplo Ele não utilize A mecanização Máquinas Pra trabalhar Ali no campo Mas numa escala Bem menor Tá bom gente? Só pra gente fazer Esse comparativo Quanto A mão de obra E quanto A utilização De máquinas Aí vamos ver A próxima categoria Nós temos O latifúndio Por dimensão Que a gente viu Ali anteriormente Ele já vai Corresponder A grandes Propriedades Rurais Diferentemente Dos minifúndios Tá bom? Então a gente tem Grandes propriedades Com atividades Aqui Olha Essas atividades Da agricultura Elas já vão ser ligadas Aqui A agroindústrias E seus produtos Geralmente Eles vão ser destinados Como a gente viu Lá anteriormente Pra exportação Ou seja Exportação Eu vou comercializar Aqui Com o mercado Externo Tá bom? Aqui na imagem A gente pode observar Os latifúndios E a gente tem Nesse processo Nessa atividade A utilização De mão de obra Numa menor escala E aí a gente Observa mais No caso O trabalho Das máquinas No que a gente chama De mecanização Do campo Tá bom? Vamos para a próxima Categoria Aí nós temos Os latifúndios Por exploração Tá bom? Esse tipo De propriedade Ele já tem Como característica Aí A improdutividade Então aquela terra Ela já não Aquela questão Da fertilidade Que a gente observou Lá no início A gente já vai Observar Nesse tipo De terras Tá bom? No latifúndio Por exploração Ele já vai ter Ali Essa característica Da improdutividade Pois o proprietário Ele vai adquirir Aquelas terras ali Esperando A especulação Imobiliária Então ele vai esperar Com que aquelas terras Elas se valorizem Com o passar dos anos Então ele vai esperar Nesse processo De especulação Ele vai analisar Se aquelas terras Elas tendem A aumentar O valor Ali Do metro quadrado Quilômetro quadrado Ali desses latifúndios E dessa forma Ele não tem a intenção De cultivá-las Tá bom? No latifúndio Por exploração Aí No caso de Produzir empregos Impostos Colaborando com O crescimento econômico Do país Como a gente pode Observar No outro tipo De latifúndio Onde ele vai Empregar as pessoas Onde ele vai Movimentar a economia Do país Diferentemente Desse tipo De latifúndio Porque já pensou Você compra ali Uma terra E você não vai utilizar Você não vai construir Nada ali naquela terra Você vai apenas Deixar a terra parada Esperando que Aquela terra Ela vá se valorizando Com o passar dos anos Para poder Passar à frente Então são terras ali Que acabam Ficando Durante muito tempo Sem ser utilizada No que a gente chama Desse latifúndio Por exploração Esperando Apenas A questão Da especulação Imobiliária E aí a gente vai Falar mais à frente Sobre a questão Da reforma agrária Que é justamente Relacionado A esse tipo De classificação Aí nós temos A empresa rural Que são propriedades De porte médio Tá bom Então aqui a gente tem Porte médio E grande Para esse tipo Para essa classificação Que eles vão produzir Aqui Matéria-prima Tá bom Aí eu coloquei Alguns exemplos Da laranja Da soja A cana-de-açúcar O leite Carne Entre outros Que vão ser destinados Aqui Para as agroindústrias Tá bom Então ali Da laranja Para fazer sucos Engarrafados A soja A cana-de-açúcar Para outros itens O leite Também Então a matéria-prima Então a gente tem aí Nesse tipo Nessa categoria Então a gente tem A empresa rural Então nessas quatro Classificações aí Que nós vimos E essas terras Elas já vão ter aí Dois tipos de porte Tanto médio Quanto grande Diferentemente Do que a gente viu Lá no minifúndio Que são terras aí Menores De porte pequeno Os latifúndios não Eles já são aí Grandes E a empresa rural Utilizando os dois tipos Aí vamos para a concentração Fundiária no Brasil Envolvendo também Todas essas questões Para a gente Entender um pouco Desses conflitos Dessas questões aí Territoriais aqui No nosso país A gente tem atenção Permanente no campo Como a gente viu Lá no início Devido justamente A essa questão Que é a concentração E essa concentração Ela se dá ali Nas mãos dos latifundiários E aí a gente tem Os trabalhadores rurais Sem terras Os fazendeiros Que tem ali Aquelas terras Que às vezes Está esperando Que tem um latifúndio Por exploração Esperando aquela terra Se valorizar E aí esses conflitos Dos trabalhadores rurais Que acabam se assentando Ali naquelas terras Para tentar Uma redistribuição E aí acaba Ocorrendo conflitos Aí com relação A essa questão Das terras Aí nós temos Os movimentos sociais De trabalhadores rurais Em defesa Da reforma agrária Que nada mais é Que a distribuição Aqui Mais justa Então a reforma agrária Ela vai tratar Dessa questão De redistribuir Ou de distribuir De forma mais justa E igualitária Das terras Principalmente Aquelas terras Que a gente viu Lá naquela Classificação Dos latifúndios De exploração Tá bom E aí a gente tem Se isso de fato Fosse feito Iria diminuir Essa questão Justamente Da concentração Fundiária Então a gente tem Ali na teoria A questão da reforma Agrária do Brasil Mas na prática Mesmo isso Não é feito Não é realizado E aí dentro Ainda da concentração Fundiária A gente tem A reforma agrária Que a gente já viu Nada mais é que Essa distribuição Mais justa Dessas terras Com o objetivo De diminuir Essa concentração De terras Nós temos A redistribuição De terras De maneira igualitária Como a gente Observou Ali no início Ou distribuição Ou distribuição Apenas esperando Apenas esperando Uma maior valorização No mercado imobiliário E também distribuir Lotes aqui De terras A pequenos Agricultores Para que esse agricultor Ele tenha ali Onde produzir Onde tirar O seu sustento A terra Ela possui Gente Uma função social A gente já observou Isso desde o período Lá do A gente observou Lá no início Da aula Que eu falei Da colonização Então durante Esse período Da colonização Onde surgiram As capitanias Hereditárias Eles dividiram Ali o nosso Território E redistribuíram Ali aquelas terras E aí a gente Já tem essa questão Da função social Que a terra Ela possui Essa função Também Quando a gente Fala em desigualdade Social A gente não fala Apenas com relação A desigualdade Econômica Que a gente já viu Ao longo das nossas aulas A desigualdade Na sociedade De uma forma geral Na paisagem Que a gente também Vai observar No campo Também A gente Vai observar Essa questão Que é relacionado A essa distribuição Dessas terras E aí a gente tem Servir para a produção De alimentos E matérias-primas Que essas terras Sejam redistribuídas Elas possam ser Utilizadas para isso E não Cercada Apenas ali Na questão Da exportação Para você exportar Ali Os alimentos Que são produzidos Aqui no nosso território Gerar empregos Gerar empregos Aí aos trabalhadores Do campo Nós temos Um longo processo De mecanização Do campo Nesses latifúndios O que acabou Ali Que Fizesse com que Esses trabalhadores Saíssem De cena E entrasse ali As máquinas Porque as máquinas Produzem mais Então a gente Tem ali um potencial Maior para exportação Mas em compensação O trabalhador Ali do campo Ele acabou Perdendo O seu emprego E também E também A questão Da dificuldade De promover A reforma agrária Então a gente tem Todos esses pontos Relacionados A reforma agrária Brasileira Então todas essas questões Que precisam Ser analisadas Tentar também Ser resolvida Nessa questão Dessa concentração E agora a gente Vai assistir um vídeo Rapidamente Sobre essa questão De terras Principalmente relacionado Também A questão Dos territórios indígenas Então vamos assistir Você sabe o que é O marco temporal? Trata-se de uma ideia Ou tese Promovida pelos ruralistas Que pretende alterar As regras da demarcação De terras indígenas No Brasil A tese considera Terras indígenas Apenas aquelas Que estavam em posse Desses povos Na data da promulgação Da constituição De 1988 Pela tese É como que Só por você Não ter estado Em casa No dia da promulgação Da constituição Um vizinho poderoso Passasse a ter o direito De reivindicar A posse da sua casa Mas de acordo Com a constituição Não existe A necessidade De comprovação Pelos indígenas Da data da posse Da terra Uma vez que eles São povos originários Ou seja Já estavam por aqui Quando os portugueses Chegaram em 1500 A tese do marco temporal Está em discussão Tanto no Supremo Tribunal Federal Quanto no Congresso Onde tramita por meio Do PL 490 O texto deste PL Ainda flexibiliza O contato com povos isolados Proíbe a ampliação De terras Que já foram demarcadas E permite a exploração De terras indígenas Por garimpeiros Ou seja Um verdadeiro retrocesso Na luta por direitos E justiça Dos povos originários O PL 490 Já tem 17 anos Desde a sua concepção E já recebeu Diversas modificações E arquivamentos Algo não muito inusitado Em um cenário político Onde a violência Contra os indígenas Explode De 2018 para 2019 Os casos de invasões De terras indígenas Cresceram 135% E a violência Contra eles dobrou Agora nos resta Lutar bravamente Para que todo o massacre A violência E a injustiça Cometida contra os povos originários Em todo o processo histórico Do Brasil Não se repita E manche de sangue Novamente A imagem e a história do país É nossa obrigação Fazer diferente Muito bem Então a gente tem aí Essa tese Da questão do marco temporal Que inclusive Foi discutido aí Recentemente E houve aí Várias manifestações De muitas pessoas No Brasil inteiro Quanto a essa PL Que é justamente Esse projeto de lei Então A gente tem aí Um retrocesso Relacionado justamente A questão Da demarcação Dos territórios indígenas Voltados aí Para a atividade De exploração Seja ali Pelos seus recursos Minerais Ou para explorar A terra Para a atividade Da agricultura Para a atividade Da pecuária E terras que já Estão ali Protegidas por lei Que são os territórios Ali indígenas Então A gente observa Mais uma problemática Com relação aí As questões Das terras Mais conflitos Também aí Relacionados A posses de terra Que podem surgir Futuramente Que de fato Foram aprovado aí Essa tese Do marco temporal Então essa foi A nossa aula Para a gente entender Um pouquinho mais Sobre a questão Da reforma agrária São muitas questões Que precisam ser analisadas A gente tem aí A questão Dos territórios indígenas Os latifúndios De exploração Que não são utilizados Que durante muitos anos Não foram utilizados As terras Que perderam ali A fertilidade Na exploração De um único item De um único produto Que foi cultivado Durante muitos anos E a gente sabe Que a terra Ela precisa ter ali Uma alternância De itens Que vão ser cultivados Para que aquele solo Ele possa ter A reposição Dos seus nutrientes Entre outras questões Relacionadas A questão fundiária Do nosso país